Vamos seguindo aqui nossa terça-feira e pós-feriado E vamos aqui de Jeep Compass Esse carro veio para cá para fazer aplicação nisso Filme, linha, plátino, laterais e traseira E no para-brisa fizemos a aplicação da película nanocerâmica Olha aqui o interno do carro A linha nanocerâmica, para quem não sabe, é uma película com Uma maior retenção de temperatura E do lado de cá, outro Jeep também Só que esse aqui é um Renegade Esse aqui também estamos aí na aplicação Esse aqui foi feito aí na linha plátino G5 laterais e traseira e 50 no para-brisa É isso aí com dois Jeeps aqui na loja Jeep Renegade e Jeep Compass Os dois aí na aplicação nisso Filme com linha premium, né Uma na linha plátino com para-brisa em linha nanocerâmica E o outro todo na linha plátino E o outro todo na linha plátino com para-brisa em linha E o outro todo na linha plátino com para-brisa em linha